Vou mostrar pra vocês o que é o Tami Lembra A história de Game Changer Lembra isso aqui pra mim, quer ver? Vocês vão lembrar na hora Aqui, ó Quem é que lembra? Isso aqui no desenho do Papaléguas Que o Coyote estava sempre bolando um plano novo Quem é que lembra aí? O Coyote estava sempre com um plano novo O Tami lembra isso aí, cara Sinceramente Me lembra essa porra O Coyote sempre tem um plano novo Pra pegar o Papaléguas Toda hora ele tá com... O Tami lembra isso daí sem tirar nem pôr, cara Toda semana tem um plano novo Dessa vez eu tenho um plano infalível Para deter a Rússia O plano não falhará E não sei o que É sério, o Canotão me lembra isso daí Porque toda semana tem uma merda dessa daí É, eu vi aí o... O Franklin, é o comentário do Enéas Mas a gente vai chegar lá, cara Calma, é devagar também É devagar É muito devagar Ah, tem a corrida maluca também Tem, tem a corrida maluca O senhor acredita que os Estados Unidos foram... Cara, eu vou ser sincero Eu nunca pensei nisso Mas pra mim não faz diferença nenhuma Se eles foram ou não foram Não muda nada Não mudou nada Né? Se eles foram ou não foram Tomara que tenham ido Mas pra mim Hoje eu sou menos propenso a acreditar Vou ser sincero Porque eles metem tanto Mas eu acho que não faz a diferença Pegue o pombo É, o papalega pegava pesado E não conseguia nada Olha só, gente Essa história da OTAN mandar tropas Eu acho bastante Eu acho pouco provável isso Eu acho muito pouco provável Porque aí é risco direto Né? OTAN mandar tropas pra Ucrânia Eu considero risco direto Eu não acho Né? Eu não acho que Eles vão partir pra esse pedido Mas tem que esperar também Vamos ver, né? Vamos ver qual vai ser o próximo Eu acho que